E aí, galera, boa? Tudo bom? Gente, cheguei de viagem, cheguei, por isso que eu não postei vídeo essa semana, porque estava corrido aqui. Fiquei uma semaninha sem postar, mas agora eu voltei, tá bom? Vou tentar postar sempre, no prazo, toda segunda e quinta-feira, fiquem atentos, tá? E voltei, né, pra realidade, tem muita coisa pra conciliar, tem faculdade, tem minha vida pessoal, tem também aqui o canal, né, o cantinho de desabafo, não pretendo deixar. Mas tenham paciência, a pessoa ainda está se adaptando, imagina, né, sair da Suíça pra voltar pro Brasil. Então, assim, o tempo de conversão, o tempo de adaptação demora, gente, me entendam, por favor, tá bom? Ainda estou um pouco leiga, sabe, um pouco zen, estou me imaginando aquele rio, de frente pro lago, mas não, voltei, voltei pro Brasil, né, pra realidade. Mas vamos lá, gente, como que vocês estão? Estão bem? Sobreviveram? Tudo certinho? Estamos em agosto, né, tá acabando o ano, gente. Daqui a pouco chega meu aniversário, meu aniversário é em outubro, eu sou liviana. Daqui a pouco chega meu aniversário e quando chega meu aniversário eu acho que o ano acabou. Acabou, acabou. Daqui a pouco vem Natal, Ano Novo, né, tá muito corrida a vida, né, mas e aí o que vocês estão fazendo da vida? Vocês estão aproveitando, gente? Vocês estão acompanhando o ritmo da vida? Porque a vida tá fluindo, né, a vida anda. A vida, ela tá sempre em movimento. E o que a gente faz com isso? Nós aproveitamos essa correria do tempo com coisas boas que, de fato, edificam a nossa vida? Ou a gente simplesmente para no tempo e só vê o tempo passar? Porque o tempo, gente, ele é pra gente acompanhar, sabe? Não é pra você ficar sentada, prostrada e vendo o tempo passar, vendo as oportunidades irem embora, vendo as coisas irem embora, entendeu? O tempo passa rápido pra gente também se movimentar rápido. Eu, por exemplo, já estou boquiaberta porque o ano já está bem mais do que a metade, né? E essa pergunta que eu tô fazendo pra vocês, eu tô fazendo pra mim também. E aí, Gle, o que você tá fazendo? Tá aí feito coisas boas? Tem agregado? Como que vai ser o seu 31 de dezembro? Vai ser de coisas boas? Nossa, que boas eu cheguei nesse ano, concluí tudo certinho, consegui coisas boas na minha vida? Ou vai ser um 31 de dezembro de lamentações? Não consegui, fiquei frustrada, não rompi, faltou isso, faltou aquilo. E aí? Como que vai ser o 31 de dezembro de vocês, gente? Eu me fiz essa pergunta. Como que vai ser o meu 31 de dezembro? Tá, ainda não fechou o ano, a gente ainda tem chance, né? Nós ainda temos chances de mudar o jogo. Não sei como está a sua realidade, mas eu trago uma boa notícia pra você. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de mudar esse jogo. Ainda dá tempo de você virar esse placar e conseguir o que você quer, conseguir o que você sonha, tá? Daqui pra dezembro é um pulo, ok. Mas ainda dá tempo. Ainda tem uma lacuna que dá pra você melhorar, pra você fazer melhor. E reflita sobre isso. Reflita de como tá fluindo a sua vida. Como que estão as coisas, afinal. Você tá gostando da carruagem? Tá gostando de como as coisas estão sendo levadas? Ou você gostaria de fazer diferente? Porque ainda dá tempo. O que não dá é pra você querer fazer diferente, querer ter um outro resultado e não fazer nada pra ter esse resultado. Não fazer nada pra mudar o jogo. Aí complica. Porque assim, de repente, a sua realidade diz uma coisa, mas aí na sua mente você quer mudar, você quer fazer diferente. Já é o primeiro passo. Já é um pulo muito importante. Porque aí você vai se empenhar pra transformar isso. Entendeu? Você vai se empenhar pra mudar, pra ter aquilo que você quer. Então não se baseie na sua realidade. Parece que tá impossível, parece que não vai fluir, parece que não vai. Mas se você quer que vai, irá. Se você quer que as coisas mudem, mudarão. Entendeu, galera? Então a gente tem aí um pulo pra dezembro. Dia 31 de dezembro é o dia que todo mundo ou comemora ou lamenta, né? Eu espero muito comemorar, eu espero muito me alegrar com o ano que eu tive, com as ações que eu tive. Fazer uma reflexão de tudo que eu passei, se me agregou, se eu perdi tempo ou não. Eu espero muito que o meu feedback, né, de mim, no dia 31 de dezembro seja positivo. Eu espero que o seu também. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você é novo aqui, se inscreva aqui embaixo, ative o sininho pra você ficar tendo novos vídeos. Comentem, deixem like se vocês gostarem. O meu lema é... A gente se ajuda, mas não julga. Tá proibido de julgar nesse canal que a gente tá pra se ajudar, se empoderar, se edificar. Me siga também no Instagram pra gente ficar bem pertinho. Um beijo pra vocês, fiquem na paz e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.